Quando em atenuante me lembrou um caso aqui que está em alta, muito em alta, de um anestesista, né, que praticou o crime de estupro de vulnerável, o estupro de vulnerável, tá, pois bem, a questão da atenuante que me chamou atenção esse caso, que eu estava lendo sobre algumas coisas, é que ele não teve nenhum tipo de, ele não resistiu à prisão, confessou os crimes, né, pelo jeito já confessou esses crimes, e é aplicado a ele então um atenuante, pelo que eu entendo existe atenuante para aquele que confessa, que não resiste, mesmo sendo um crime hediondo que ele tenha praticado, era um crime quanto mais, porquanto ele se estava ali na posição de confiança, delegando ali nas pessoas, ministrando nas pessoas sedativos, aplicava mais do que era permitido, sedava totalmente dos pacientes e abusava dos pacientes. E mesmo assim existe atenuantes que o assiste? Sim. Seja qual for o crime, a pessoa confessa espontaneamente, e o juiz usa aquela, entende que ele confessou aquele crime, certo? Já tem até casos, sim, de recursos que nós interpusemos aqui, que o juiz não aceitou atenuante alegando que aquela confissão era qualificada. O que é uma confissão qualificada? Ah, eu fiz, mas foi por isso. Eu matei, mas foi legítima defesa. Então, era uma confissão qualificada. Então, os tribunais têm entendido que o juiz usou aquela, aquela questão, acredito que ele confessou, mas que ele, essa confissão foi qualificada, essa atenuante tem que ser aplicada. Certo, entendi. E, assim, independente do crime bárbaro cometido por aquele anestesista, que realmente é um crime muito bárbaro, eu falo que foi assim, enquanto a pessoa ultramente, ultra vulnerável, posso falar isso, que aplicava aquela sedação máxima, a pessoa não tinha consciência de nada. E ele induziu, na verdade, é induzido, né? Ele induziu mais ainda a sedação. Isso, e um sujeito que passa vários anos em banco de faculdade, faz, tinha acabado, parece, de fazer uma especialização, né? Que queria ser anestesista, vai cometer um tipo de situação dessa, certo? É muito grave, mas ele confessando o crime, ele tem atenuante. Tem atenuante. O direito dele. A lei fala assim, Mariel, sempre atenuam, sempre atenuam a pena. Aí tem vários incisos lá, e tem a linha lá, se não me engano, a linha D, confissão espontânea. Confissão espontânea. Então, tem que atenuar. Doutor Quita, dentro desse mesmo aspecto, ainda tratando sobre o estupro de vulnerável que ocorreu, eu vejo que existe, às vezes, um choque entre as leis dentro do Código Penal, né? Por exemplo, é claro, é sabido que o estupro de vulnerável, basta somente que a testemunha, a voz, a palavra da pessoa, ela tenha um peso que qualifique, que chame essa pessoa para dentro de um processo, e ela já ali está envolvida e sendo acusada de um suposto estupro de vulnerável. Só que, de certa forma, existe ali uma vulnerabilidade em relação a ter o sucesso em colocar aquela pessoa que cometeu aquele crime no seu devido lugar, dentro da lei penal. Correto. E, pelo entendimento, pelo que eu pensei, o entendimento de algumas enfermeiras, elas acharam, eu entendo, é eu, é a minha percepção, de que elas acharam que se não tivesse uma prova constituída bastante eficaz, lembrando que a palavra é eficaz, mas bastante eficaz, mas aquele agressor, aquela pessoa que praticava aqueles delitos, não iria presa, ou seja, a lei não o alcançaria. Então, ali elas se envolvem também na cena do crime, ou não, porque elas, ou seja, só para você entender o meu raciocínio, outras pacientes reclamaram, depois que houve a denúncia, ou seja, elas entenderam que as enfermeiras já sabiam desse abuso que existia, partindo desse anestesista. Então, elas tramaram, posteriormente, constituir provas. Não existe um erro de comunicação aí, para que livrassem outras pessoas que caíram, foram vítimas desse rapaz? Não, eu entendo que sim. Eu até acho, acho não. Eu tenho certeza que o que elas deveriam ter feito, você sabe que lá o artigo 301 do Código de Processo Penal, fala lá do flagrante obrigatório e o flagrante facultativo. Então, sim, à medida do possível, você sabe que a pessoa está cometendo crime, você viu a pessoa cometendo crime, você, a pessoa, o cidadão civil, você pode afetuar a prisão daquela pessoa. Elas poderiam ter feito isso. Mas, às vezes, por falta de conhecimento, não fizeram isso. E, às vezes, pensaram e dizer, poxa, nós vamos ter que arrumar uma prova mais contundente. Eu quero que não li muito acerca disso, dizer, infelizmente, elas poderiam ter evitado isso que você falou, a continuidade delitiva, nesse caso. Mas eu acho que elas procuraram o momento de achar uma prova mais contundente para entregar para o Poder Judiciário. Elas são colaboradoras do Poder Judiciário. Nós sabemos que existem os sujeitos necessários do processo, secundários. Nós temos a figura do juiz, o Ministério Público e o réu, no caso, a parte, as partes, que são sujeitos necessários do processo. Sem eles, não existe aquela relação processual. Tanto é que, quando o médico anestesista for denunciado, para completar a relação processual, ele vai ser citado para constituir seu defensor, seu advogado. Exato. Existe ali também os sujeitos, podemos chamar secundários, o seu eventual da injustiça, os peritos, intérpretes. E vem a testemunha, no caso, que é de suma importância o desenrolar desse processo. E essas enfermeiras, assim, eu não quero polemizar nada, eu quero, mesmo que, tendo existido essa situação, eu quero tirar o meu chapéu para elas, por ter auxiliado nesse sentido de constituir uma prova tão contundente. Agora, eu acredito, não sei, que não é possível ser ali numa sala minúscula, minúscula, os outros colegas não viam aquele ato daquela anestesista. Isso tudo tem que ser investigado. Mas essa, na verdade, está sendo a grande discussão. Na verdade, está sendo envolvida na discussão de um todo, e esse ponto está sendo muito observado. É que elas tinham conhecimento, mas esperaram um momento posterior para poder constituir prova. Ali já envolve também o hospital, tem responsabilidade nisso. Pode ser envolvido em um processo por causa disso. Agora, eu não sei onde é que entra agora as enfermeiras. Se ela tem culpa nisso, omissão. Isso pode ser qualificado como omissão de socorro? Porque tem uma pessoa vulnerável, ela está sabendo o que está acontecendo. Ela se omite no momento, porque ela espera um momento mais específico, ela constitui prova. Recai alguma coisa? Eu não sei, nem assim... É claro, é hediondo o que ele fez e nada. A gente só está trazendo a baila aqui nos assuntos. Mas, de certa forma, houve uma omissão. Deveria ter informado as autoridades o mais rápido possível. Já pensou que você poderia ali armar um flagrante, não falei armar um flagrante, chamar alguém até da polícia e dizer olha, vai ter cirurgia tal dia, vai ter parto tal dia. E se tivesse ali alguém da força policial, já efetuava ali, no ato, a prisão em flagrante daquela pessoa. É um caso estarrecedor que aconteceu. A gente fica revoltado com tudo isso. Eu fui defensor, viu, Rogério, da vítima de violência doméstica há muito tempo aqui em Gurupi. Antes de ir para Palmas, para a classe especial, eu atuava na Defensoria Pública e de Registro Público e vítima de violência doméstica. Então, sim, você fica revoltado com esse tipo de situação. Você vê a vulnerabilidade. A vítima, geralmente a mulher, é um pouco mais vulnerável. Imagina o estado que aquela senhora estava, totalmente dopada. Totalmente sedada. Não é isso? Totalmente sedada. Tchau.